O Papa Francisco pediu neste domingo que o acesso da ajuda humanitária na faixa de Gaza seja seguro, já que os bombardeios continuam e a população palestina está à beira da fome. Na última semana, uma entrega da ajuda humanitária terminou em tragédia em Gaza após soldados israelenses abrirem fogo contra a multidão em volta de caminhões para receber doações. Segundo Hamas, 118 pessoas morreram. Quantos recursos militares estão sendo desperdiçados e que, por causa da atual situação, continuam a aumentar? Espero que a comunidade internacional entenda que o desarmamento é, antes de mais nada, um dever. O desarmamento é um dever moral, comentou o Papa. Representantes do movimento islamita palestino no Catar e dos Estados Unidos retomaram hoje negociações no Egito sobre uma trégua em Gaza antes do Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos.